Pode chegar que eu tô entrando no clima, tô no astral, tô jogando pra cima, quero BFV, quero BFV Fala galera, beleza? Diego G. Vicente aqui falando e hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho mais do meu set que eu estarei usando no DVD do Lon Santana, um set diferente do que eu já fiz até hoje assim com muita coisa eletrônica e tal, então vou começar aqui explicando pelo meu lado esquerdo tem os dois módulos TM6 da Holland aqui, um módulo eu controlo os triggers que estão somados na batera e outro módulo eu controlo os triggers externos, os pads externos que eu tenho pra cada música eu fiz um set, então fica muito fácil de eu me localizar, tanto um quanto o outro a mesma sequência e tal, então é muito prático, tô mandando todos os canais separados também pra mix tem aqui, é uma caixa mais grave, né, que eu uso mas aqui é uma caixa mais aguda, né, com os dois pads aqui, né, o que eu uso mais geralmente estão no meu lado esquerdo, claps as coisas que eu mais uso estão no lado esquerdo geralmente, assim, né, que toda música tem algum detalhe então fica mais na mão aí, vindo pra cá eu tenho um hi-hat também, um hi-hat eletrônico, tem muita música com loop e tal então como eu tô fazendo os loops ao vivo, ele me auxilia nisso, né os tons também, tô usando invertido porque eu curto a possibilidade de ter o tom de 12 mais pesado na minha frente assim, acaba me dando uma possibilidade de viradas diferentes também, então é uma coisa que eu já venho fazendo há um tempo aqui tem a caixa principal, a caixa principal na verdade aqui é pro ensaio, mas a caixa principal eu, em uma gravação eu acabo trocando a cada música eu uso uma caixa diferente, né, dependendo da música, né, os mais pops, uma caixa mais pesada e tal e contando com a soma do trigger, né, vou botar uma mais pesada aqui uma caixa pesadona junto o stack meio hi-hat, que é um lance que eu já uso há um tempo já que eu acabo, tô conduzindo muita coisa com ele, né, tem muita coisa meio reggaeton é... tipo... dois mais dois pads aqui, esses pads aqui, alguns eu acabo usando um bumbo aqui, por exemplo aqui às vezes o mesmo time que eu tenho nesse pedal que tá aqui, que é um pedal eletrônico também eu tenho aqui, porque às vezes eu quero fazer uma levada com... de bumbo com a mão mesmo, né e esse pad aqui eu uso mais pra um efeito como super low, por exemplo, assim, a maioria desses efeitos aqui pra finalizar músicas e tal ficam mais nesse pad do canto, né surdo 14, né, a formação dos tambores é 10, 12, 14, 16 e é isso a gente tá na segunda semana de ensaios aqui já no estúdio e hoje é o último ensaio daqui a gente já vai pro DVD, a gente vai fazer mais um cheque geral, né e... bala na gravação daí então é isso aí, espero que você tenha curtido o set aí e... falamos, abraço